Agora eu vou chamar uma pessoa linda, por dentro e por fora, Donny Khadija. Oi meninas, eu estou aqui na Yes Cosmetics e a gente vai trazer dicas de beleza pra você arrasar. Vem comigo! Oi Mansu, tudo bom? Oi Dani, tudo bem? Gente, aqui é o Mansu, ele é o maquiador oficial da marca, ele vai fazer um tour agora com a gente na Yes Cosmetics, eu estou super ansiosa. Então vamos lá. Vamos lá. Ó Donny, então, esse daqui é a meia de seda da Sabrina Sato, o produto é fantástico. Sabe o segredo dela pra aquelas pernas? Isso aqui. É aquela perna bronzeada, iluminada, brilhosa. Super, e super natural, não fica artificial. Pois é. Passou esse aqui, vai ficar aquela perna bronzeadíssima, super natural. Ela sempre está postando isso, que ela sempre usa. Sempre. No Instagram você vai ver sempre que ela está com isso aqui, não sai da bolsa dela. Ai gente, fica a dica então, hein, ó. Pra ter as pernas da Sabrina Sato é esse aqui, ó. É a base para as pernas com efeito bronzeado. E aplicação? Ó Donny, é super fácil. É como se fosse uma base. A gente aplica em poucas quantidades e vai construindo camadas na perna. E aí a gente vai construindo camadas até chegar na parte que a gente quer. Ou mais suave ou aquele efeito super bronzeado. E o bom que ele vem até com uns brilhinhos, né? Isso, dá esse brilho super iluminado na pele, brilhinho dourado. Bom, aqui a gente está agora na perfumaria. Ó, aqui a gente tem a linha das águas encantadas, que são fragrâncias maravilhosas. Tem uma era uma vez, doce feitiço, poção mágica, beijo encantado e final feliz. Pra todo gosto, a mais docinha, aquela mais aromática. Quando você saiu do banho, quer se sentir perfumada, ficou leve, é só passar. Eu adoro uma fragrância. E quando a gente fala de aromatizador para ambiente, eu só lembro desse. Esse aqui é o que eu uso. Eu uso na minha casa esse aqui. Também uso na minha. Eu uso esse aqui. O cheirinho na minha casa, gente, ó. Super indica o cheiro, ó. É fenômeno. Adoro, adoro, adoro. Mansu, conta aqui pra gente qual produto é disparado em venda aqui na Yes Cosmetics. Ó, Dani, sucesso aqui na Yes é esse óleo em creme. O que que ele tem, assim, que ele é com costo, que faz o diferencial dele? Ele tem extratos de morango na fórmula, que além de hidratar, ele tem ação de acidentes na pele também. Então, ele previne o envelhecimento precoce. Uau, previne o envelhecimento, gente. Ó, a solução dos problemas da gente tá aqui. E aqui na Yes Cosmetics, na linha masculina, me fala o que que tem aqui de interessante. Ó, tem essa linha aqui, que é a linha Ruba Man. É uma linha fantástica, super procurada, um aroma super amadeirado. Todo homem chega aqui, adora essa fragrância. Então, aqui a gente tem uma linha completa, que vai de hidratante até um sabonete em barra. Tem pós-barba também? Tem, a gente tem pós-barba, tem um shampoo 4 em 1, tem gel pra cabelos, hidratante, tem uma linha completa pros homens. E aí, meninas, gostaram das dicas que vocês aprenderam hoje aqui na Yes Cosmetics? Aprenderam como ficar com as pernas da musa, da nossa japa querida Sabrina Sato? Aprenderam, né? Não deixem de assistir o próximo programa. Beijo e até a próxima. Pra você, com muito carinho, vitrine de segunda a sexta, logo depois do Ronda Geral, aqui na TV Tribuna, o canal da gente.